Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Lilia e eu tô mais uma vez aqui pra apresentar um vinho pra vocês, pra gente aprender um pouquinho mais sobre esse mundo tão apaixonante que é o mundo do vinho. Pessoal, hoje eu vou apresentar essa maravilha aqui pra vocês, um brasileiríssimo que a gente ama. Pra quem segue a gente aí há bastante tempo nas redes sociais e aqui no canal do YouTube, sabe que a gente tem uma grande paixão, um grande amor pelo nosso vinho brasileiro. A gente sempre tá enfatizando a qualidade dos nossos produtos. Se você não conhece os produtos brasileiros, os vinhos brasileiros que a gente tem, dá uma olhada, abrem seu coração e dá uma chance pros nossos produtos brasileiros que estão cada vez mais sendo reconhecidos mundo afora. Pessoal, e hoje eu trouxe pra vocês o Toubariga Nacional da Vinícola Rio Sol. Pra quem não conhece, galera, a Rio Sol, ela fica entre a Bahia e o Pernambuco, lá no Vale do São Francisco. É uma região que muita gente ainda não conhece, mas que vale a pena provar os vinhos de lá, galera. Falando um pouquinho mais, então, da Toubariga Nacional, pessoal, ela é muito conhecida mundo afora, já é uma uva plantada há muitos anos em Portugal. Aqui no Brasil a gente tá explorando essa uva cada vez mais, fazendo muitos exemplares bacanas. E esse é um deles, né, ele já ganhou, inclusive, vários prêmios. Ele ganhou grande ouro no Wines of Brazil em 2020. Ele ganhou medalha de ouro no décimo Brasil Wine Challenge aqui no Brasil em 2020. E ganhou 89 pontos também na grande prova de vinhos do Brasil em 2020. Em taça, pessoal, falando um pouquinho mais, da Toubariga Nacional da Vinícola Rio Sol, ele tem uma cor bem bonita, violeta, intensa. Ele é bem aromático, tá? Ele vai trazer frutas vermelhas mais maduras. Ele é um vinho encorpado, com boa persistência, equilibrado. Os vinhos de lá costumam ter a acidez um pouquinho mais elevada, mas isso é bacana pra complementar pratos. É legal pra harmonizar também. Então isso acaba sendo interessante no vinho. Ele acaba complementando um prato mais encorpado com uma carne vermelha grelhada, mais gordurosa, ou pratos mais encorpados, com bastante condimento. Pessoal, falando um pouquinho mais, então, do Toubariga Nacional, ele é um grande reserva, tá? Ele é da linha um pouco mais prêmio da Vinícola, mas é um super custo-benefício pela qualidade do produto. Ele passou nove meses em Barretas de Carvalho, então traz todo esse aroma e toda essa estrutura pro vinho também. Ele acaba se equilibrando entre acidez, álcool, taninos. Ele é um vinho que, no final, ele se complementa por inteiro. Bom, é isso, pessoal. Eu falei um pouquinho pra vocês aqui do Toubariga Nacional da Vinícola Rio Sol. Pra quem não conhece, fica a dica pra fazer o enoturismo naquela região. É uma região muito linda, cheia de riquezas, que vale muito a pena visita. Se você quiser saber mais, acessa já www.amivino.com.br e qualquer dúvida, toda a nossa equipe tá à disposição pra te ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.